Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês meio que um tipo mini vlog, eu lavando os meus pincéis e eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de eu começar a compartilhar com vocês esse vídeo, gente, já deixa seu gostei aí embaixo pra mim e se inscreve no canal se por acaso você ainda não é inscrito, vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais rumo aos mil inscritos. Bora lá, lavar os pincéis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então foi isso, gente, que eu quisem compartilhar nesse vídeo com vocês rapidinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.